Sabe o que eu ia te perguntar? Bom, você tem atletas, e quando eu falo atletas, eu quero dizer pessoas que vivem de ganhar campeonatos do jiu-jitsu. Por exemplo, o Maia, ele é um competidor, mas ele é tatuador, ele tem profissões, ele não se sustenta do jiu-jitsu. Todos os meus alunos são assim. Os meus alunos, a gente brinca assim, que é um hobby sério. Sabe, o jiu-jitsu pra nós, o jiu-jitsu pra nós, ele não é mais um esporte, ele vira um estilo de vida. Os nossos amigos são do jiu-jitsu, a gente treina jiu-jitsu, quando a gente quer se divertir, a gente vai fazer jiu-jitsu. Quando tá chateado, vai treinar jiu-jitsu. A gente tem muito assim, o crossfit, a gente entende super isso. A seita do jiu-jitsu é a seita do crossfit. É mais ou menos isso. Então, os meus alunos, eles não vivem financeiramente do jiu-jitsu. Então, um é advogado e treina jiu-jitsu, o outro é cirurgião, treina jiu-jitsu, o outro é empresário, treina jiu-jitsu. Mas a gente se propôs a fazer um... a gente fez um pacto, assim, de treinar sério. Então, eles treinam sério, eles pedem que eu cobre como se eles fossem... Competidores, realmente. Competidores, assim, não é palavra profissional, não seria muito bem essa palavra. Mas a gente procura em todos os campeonatos, quem por algum motivo ou outro não pode ir lutar, ou tá machucado, ou não tá bem preparado, vai fazer corner, torcer, incentiva muito. E, pô, eu sou muito orgulhoso dos meus alunos, assim, eles... Claro, nem sempre dá pra ganhar, não dá pra ganhar sempre, mas eles vão lá e mesmo quando não ganham, assim, sai de cabeça erguida. Realmente sai de cabeça erguida. Ô, Pio, eu tinha isso em mente, que era uma das coisas que eu queria realmente conversar com você, assim, né? Hoje você dá aula de jiu-jitsu só nas competitions, é isso? Sim, sim, eu tô nas três unidades da competition. Que são três unidades. Depois você vai contar a sua história, como é que você chegou lá, chegou nelas. Mas a competition, ela é um... ela tem um perfil de alunos meio claro, assim, é uma classe social alta. Sim. É, então, por isso, eu acho que a maioria deles, eles já chegam pra você com a escolaridade, eles já são formados, já são pessoas que já... Não dependem do esporte. Que já trabalham, não dependem do esporte. É, e acho que é tanto... é assim, por isso que você falou que como os seus alunos, eles levam como um hobby sério, né? Mas como é... como que foi isso, assim? Como é que você chegou pra dar aula pra esse perfil de alunos? Foi sempre assim? Era isso que você queria? Qual é o lado bom e qual é o lado ruim disso? Olha, aconteceu assim... foi meio que acontecendo. Não vou dizer sem querer, né? Mas foi acontecendo. O mais difícil de tudo foi colocar na cabeça dos alunos que dava pra ganhar. Porque, exatamente por isso, tipo, ah, a gente não vive do jiu-jitsu, não treina tanto... A gente tem uma visão que o jiu-jitsu da academia vai ser mais fraco do que de uma equipe. É, exato. Eu falava assim, poxa, mas a gente vai lutar contra tal equipe que eles são... é uma academia especializada em jiu-jitsu. Aí foi acontecendo, aí ganha uma vez, ganha outra, ou perde, mas luta bem. Aos poucos a gente foi entendendo que dava, tá? Aos poucos a gente foi entendendo que dava. Acho que isso foi um processo seu também, de você entender... Eu sempre gostei muito de competição, sempre fui muito competitivo e sempre gostei muito que os meus alunos fossem no campeonato, tá? Como eu falei, eu respeito muito a opinião de outros colegas de profissão do jiu-jitsu e tal, e tem muita gente que fala, ah, em campeonato eu não gosto porque campeonato é muita amarração, campeonato é não sei o quê. Porque eu já penso ao contrário. Eu acho que campeonato é onde você se coloca a prova, é onde você entende o que está acontecendo. Quando um aluno meu perde, eu vou estudar, eu vou entender o que está acontecendo e tentar achar o caminho correto. Quando um aluno meu ganha, eu entendo que a gente está no caminho correto e continua. Eu sempre, assim, às vezes eu até brigo com alguns alunos que não têm o perfil de competir, porque eu falo para eles, vai uma vez, vai uma vez ou duas, depois se você for e falar que não gostou, não precisa ir mais. Mas vai uma vez, vai se testar, eu acho muito importante a competição, sempre achei. E aí foi devagarzinho, devagarzinho, aí de repente vai um e ganha. Aí os outros falam, mas eu luto com ele de igual para igual, até ganho dele, ele foi no campeonato e conseguiu ganhar. Então dá, né? É, ganha uma luta, ou perde, não passa vergonha, sabe? É um trabalho de formiguinha. E em março agora vai fazer 25 anos que eu estou lá. Então é um trabalho, assim, a longo prazo. A competition sempre me deu carta branca para trabalhar, me deu muito apoio. E eu acho que é uma equipe. Quando você entrou na comp, já tinha Gil ou você botou as aulas de Gil? Não, na realidade quem começou o jiu-jitsu foi o Marcelo Matias. E eu entrei logo depois. É uma história que ele entrou para dar aula com o sócio dele, aí acabou que eles tiveram um desentendimento e ele não ia conseguir continuar com todas as aulas e ele me chamou para trabalhar como assistente dele. E foi bem numa época que o meu professor atual, da época, tinha falecido, ele faleceu num acidente de carro, no meados dos anos 90, e eu estava meio sem saber o que fazer. E a minha esposa hoje, na época ela era minha mulher, ela me incentivou a ir embora do Brasil para buscar, treinar na Califórnia. Eu estava com tudo arrumado já, praticamente tudo arrumado para ir embora. E nesses últimos dias que eu estava aqui no Brasil, eu conheci o Matias. E aí ele fez essa proposta para mim e eu falei, putz, agora que eu já tinha arrumado tudo para ir. Só para fuder a cabeça, né? Aí eu falei, pô, e se eu for e não der certo? E se você fosse, sua mulher ia com você? No começo eu iria sozinho e depois a gente ia ver o que ia fazer. E isso foi o que mais pesou. Foi o que mais pesou. Não queria ir sozinho, deixá-la aqui, né? Aí eu acabei optando e eu tenho certeza que eu fiz a escolha correta. Olha só que decisão, né? Olha como sua vida. E aí eu fiquei com o Matias, ele era o professor, eu era assistente dele, estava sobre as ordens dele. E foi acho que quatro ou cinco anos assim. Daí que o Matias, ele fez aquele reality show do SBT, a Fazenda, não, a Fazenda da Record, a Casa dos Artistas, alguma coisa assim. E aí ele optou por seguir a carreira artística, né? Ele tinha uma banda na época também, então ele foi seguir a carreira artística e eu continuei. Daí eu fiquei sozinho. Eu acho que isso foi perto de 2001, alguma coisa assim, 2002. Então eu estou lá desde hoje. E aí a gente vai trabalhando, trabalhando. E os alunos acreditaram, né? Acreditaram no que eu falei, acreditaram no meu trabalho. E hoje a gente gosta de competir mesmo, cara. Claro que tem vezes que vai lá e não dá nada certo, né? Mas às vezes, como essa do Maia, deu bem certo. Esse dia foi bem legal. E aí, se o cara não gosta de competir, você não força a barra também? Não, não. Se a minha educação... Não, não. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que na vida é assim, né? Eu sou formado em educação física também, né? Então, eu não me vejo apenas como professor de jiu-jitsu. Eu me vejo como educador. Então, às vezes, eu acho que eu tenho que pegar um pouco no pé, forçar um pouquinho. Tentar mostrar um caminho, né? Mas se o aluno não se der bem, não gostar da pressão, se ele não quiser... Porque tem gente que adora, né? Não consegue ficar longe da adrenalina. Sim, tem gente que é competidor de... É doido por isso. Mas eu tento mostrar. Mas todo mundo na competition, na pio jiu-jitsu, é super bem-vindo. Tem gente que vai lá para fazer resenha, nem treina direito. Tem gente que treina para ficar bonito. Tem gente que treina para melhorar a saúde. E tem quem treina para competir. Todo mundo é super bem-vindo. Não tem nem privilégios e nem castigos. Mas você falou uma coisa que é legal. E eu acho que eu percebi que é uma linha sua, né? Às vezes, no cross, a gente tem uma dificuldade de fazer os... Tem um evento anual que chama Open, né? São provas online que eles lançam. E a gente faz e tem a oportunidade de se comparar com o mundo, né? A crossfit oficial lança para o mundo inteiro. Essas provas. E aí, a gente tenta fazer os alunos se inscreverem para saber como é participar de uma competição, né? E é sempre uma luta. Vai, não vai, isso que lá. E tenta convencer, tenta convencer. E a gente vê um monte de desperdício, de talento. O cara se for, fala... Sim, a gente sabe o potencial, né? A gente vê super. E fora desperdício de talento, assim, parece que depois que a pessoa faz o campeonato, deve ser a mesma coisa aqui no Gil. Um jeito de treinar, né? É, dá um start na cabeça dela e fala assim, puta, agora realmente acho que ela foi picada pelo bichinho do crossfit, entendeu? Foi picada pelo biquinho do jiu-jitsu. Vocês vão entender o que eu vou falar. Muda até o jeito de andar. A postura, sabe aquela coisa, ombro caído, olhando para baixo. Se ganhar uma luta ou se pegar um pódio no campeonato, então muda a vida. Eu falo isso para eles. Eu falo, participar de campeonato não vai mudar apenas o seu jiu-jitsu. Pode mudar a sua vida. Porque se você se coloca à prova, é legal isso, né? Se você se colocar à prova e se for, pô, eu consigo, eu posso. E aí você leva isso para as outras fases da sua vida, né?